Agora vamos a parte 3 da nossa aula de máquina de corrente contínua. Nós vimos nas aulas anteriores o princípio de funcionamento, nós vimos o gerador de corrente contínua, e nós vimos a manutenção do comutador de uma máquina de corrente contínua, além das partes dela. Aqui, carcaça, rotor, armadura, comutador, e nós vimos justamente a limpeza desse comutador. Agora vamos continuar com o estator da máquina CC. Aqui nós temos o estator da nossa máquina de corrente contínua. Veja que aqui nós temos os polos e as bobinas que produzem o campo magnético na nossa máquina de corrente contínua. Agora eu vou apresentar para vocês as duas equações básicas das máquinas de corrente contínua. A primeira é o torque, é a fórmula de torque. Torque é a constante da máquina vezes o fluxo magnético vezes a corrente de armadura. A tensão de armadura é a constante vezes o fluxo vezes a velocidade angular. Eu quero que vocês percebam aqui que no caso de uma máquina como o motor, o aumento da tensão no motor aumenta a rotação. Eles são diretamente proporcionais. A redução do fluxo magnético também, se você mantiver a tensão de armadura e o fluxo magnético cair, a velocidade de rotação sobe. Eles são inversamente proporcionais. No caso do torque, para você manter um torque na carga, se o fluxo magnético diminui, a corrente tem que aumentar. Então, se você diminui o fluxo, ou a corrente aumenta para manter o mesmo torque da carga, ou o torque disponível começa a cair. Se, por outro lado, a minha máquina for um gerador, quanto mais rápido eu girar o rotor, maior é a tensão produzida. No caso do torque, quanto maior a corrente elétrica demandada pela carga, maior é o torque que o que está girando o rotor precisa disponibilizar. Essas aqui são as equações básicas da máquina de corrente contínua. Fora essas duas, o resto a gente faz todo por análise de circuitos bem básica. O nosso gerador, ele tem alguns tipos diferentes de ligação. Dependo de como eu ligar as bobinas de campo e de armadura, eu vou ter as ligações independente, série, paralela ou composta. Mas o que são esses enrolamentos? Todo motor, ele vai ter o enrolamento de armadura, que fica lá no rotor e o enrolamento de campo, que fica no estator. Eu tenho dois tipos de enrolamento de campo. O que é feito para ser ligado em série? Se ele é feito para ser ligado em série com a armadura, ele precisa aguentar a corrente de armadura, que normalmente é alta. Ou seja, eu tenho um fio grosso e com uma corrente alta, eu não preciso ter muitas voltas. Então, eu tenho um fio grosso e com poucas voltas. Ele tem uma resistência baixa. O enrolamento de campo paralelo, por outro lado, ele é feito para ser ligado em paralelo com a armadura. Ou seja, ele precisa aguentar a mesma tensão que a armadura. E ele não precisa de uma corrente alta. Então, você faz o enrolamento com muitas voltas para aproveitar a tensão com uma corrente extremamente baixa. E o fio pode ser bem fino para a resistência ser alta e a corrente ser baixa. Aqui nós temos a ligação independente. Eu tenho uma fonte alimentando o enrolamento de campo. E eu tocando e girando a armadura, o rotor, isso aqui vai produzir uma tensão de acordo com aquelas equações que nós vimos. Veja que quanto maior for essa corrente aqui, maior é o fluxo magnético. Esse tipo de ligação é pouco comum. Por quê? Você imagina que você tenha uma usina elétrica. Vamos supor uma usina hidrelétrica. Se ela gerasse corrente contínua, você ia ter que ter um gerador só para alimentar as bobinas de campo de todos os geradores. Aí, de onde você vai tirar a tensão desse gerador, dos geradores? Ela não é muito prática, mas pode ter algumas aplicações específicas. A aplicação mais comum é a ligação em paralelo. Por quê? Quando você vai partir o gerador, você parte ele sem carga. Ou seja, o lado de cá está em aberto. Isso aqui, o próprio motor, a tensão gerada pelo gerador, vai gerar a corrente de campo. Isso é muito prático. Ou seja, você não precisa de uma fonte externa. Só que eu preciso de um campo magnético para que eu comece a ter esta corrente de campo aqui e isso comece a funcionar. O que acontece é que, geralmente, essas máquinas são feitas com núcleo ferromagnético que retém uma pequena fluxo magnético residual, mesmo depois que ele foi desligado. Ou seja, o gerador foi desligado, passou um tempo desligado, tem um campo magnético bem pequeno, que é suficiente para, na hora que eu começo a girar, ele vai produzir uma corrente bem pequena. Essa corrente pequena vai começar a circular por este enrolamento. Essa corrente vai se somar ao campo magnético que já estava lá e vai aumentar. Aumentando, eu aumento minha corrente, que aumenta essa corrente, que vai aumentar o campo magnético, que vai aumentar a corrente. Isso vai acontecer até que eu atinja a saturação. Quando eu atinjo o ponto de saturação, eu tenho a tensão máxima e, nesse ponto, eu posso conectar a minha carga, porque eu vou ter a tensão nominal. Perceba também que eu posso, e normalmente eu vou ter uma resistência em paralelo com essa bobina aqui, justamente para controlar. Por quê? Como a tensão na carga vai variar, mesmo que a carga aumenta a corrente, eu aumento a queda de tensão aqui e isso vai diminuir a tensão. Então, normalmente, você coloca uma resistência para controlar essa corrente aqui e você ter uma tensão o mais fixa possível fornecida a carga. Ok? Nós não vamos falar de gerador série nem de gerador composto. Agora, a gente vai passar para o motor. Analogamente ao gerador, o motor pode ser ligado de formas diferentes. Um é a ligação independente. Na ligação independente, eu tenho uma fonte para a bobina de campo e outra fonte para a bobina de armadura. Veja que, mais uma vez, ela não é muito prática. Ela pode ser utilizada se você precisar fazer um controle muito fino e muito rápido dessa tensão aqui. Aí você pode optar por utilizar um motor com ligação independente. Mas não é muito comum, porque é mais prático você ter uma única fonte para todo mundo. No caso da ligação em paralelo, a mesma tensão aplicada à armadura é a tensão aplicada à bobina de campo. Perceba que essa variação aqui não vai influenciar a corrente de campo. Ou seja, o fluxo magnético não varia significativamente com a carga. Ok? Perceba que existe uma variação pequena, mas existe. Porém, para o maior dos casos nós consideramos desprezível. Então, à medida que a carga aumenta ou diminui a corrente, você tem pouca alteração na corrente de campo. Por isso que a velocidade cai muito pouco com a variação do torque. É um motor que tem a característica de ter pouca variação de velocidade. Porém, o torque também não é dos mais altos. Ok? E, por fim, nós temos a ligação série. Como o nosso motor está ligado com as duas resistências em série, à medida que a minha carga aumenta o torque, essa corrente vai subir. Se essa corrente sobe, a minha bobina, a minha corrente de campo vai subir. Isso vai aumentar o nosso fluxo. Ou seja, o torque da máquina vai variar com o quadrado da variação da corrente. Ou seja, você aumentou a corrente de armadura, o torque vai aumentar muito mais rápido do que no motor paralelo. Por causa disso, o motor, à medida que a carga sobe, a velocidade cai muito mais rápido do que no motor paralelo. Ou seja, você tem um torque mais alto, só que você tem uma variação muito maior de velocidade. Ele não pode ser utilizado sem carga porque a velocidade pode subir e ultrapassar a capacidade dos rolamentos. esse motor, o exemplo típico dele é o liquidificador. A gente vai ver mais à frente, porém, já adianto que esse tipo de motor é comum em liquidificadores porque ele tem um alto torque de partida e uma alta velocidade. E é justamente isso que você quer no liquidificador. as locomotivas mais antigas também buscavam esse tipo de situação. Pois, à medida que você chega com o trem em uma subida, por exemplo, você quer que o aumento de corrente aumente muito o torque porque o trem vai precisar de mais torque para subir uma ladeira. E, quando você não precisa de muito torque, ele permite ao trem viajar em uma velocidade bem alta. Com isso, nós finalizamos essa parte. Continuaremos na próxima aula. Tchau.